Eu não posso ficar de pé diante da sua glória Eu não posso ficar de pé diante da sua glória Sou teu templo, teu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Sou teu templo, teu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Seja exaltado, engrandecido Teu nome é santo, poderoso é E não há nada que apague o seu amor Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Fogo, fogo, meu Deus Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Fogo, fogo, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Fogo de Deus Deus Doce presença Presença santa Vem sobre nós Encher-nos com teu poder Te adoraremos Por tua presença aqui Ele renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor